Olá pessoal, mais uma vez na bancada, hoje com o vídeo Notebook não liga e quando liga, bipa Elaborei esse vídeo depois de vários e-mails recebidos Muitas pessoas vão ligar o Notebook e ele não liga mais Ou quando liga, fica bipando Então agora vamos desvendar esse problema Material que vamos utilizar Chave de fendas, chave Philips Uma borracha Pulseira anti-estática E uma pinça Então vamos lá A primeira coisa a fazer é removermos a bateria do Notebook Em segundo passo, vamos colocar a pulseira anti-estática Para não danificar as memórias e componentes sensíveis do equipamento Após colocarmos a pulseira anti-estática Removemos a tampa que dá acesso às memórias À placa de conexão Wi-Fi E ao HD Vemos aqui as memórias, vamos retirar do banco 2 Geralmente chamado de banco B E depois do banco A Logo após, removemos o parafuso de fixação da placa de Wi-Fi Removemos a placa de Wi-Fi Pois muitas vezes os conectores ficam oxidados também Assim como os conectores da memória Com a borracha Passamos apenas na parte dos conectores Para remover a oxidação Cuidando sempre Para não afetar os capacitores que ficam soldados Logo acima da trilha Feito isso Aplicamos o pincel Para remover possíveis sobras de borracha Que ficaram ao aplicarmos na limpeza da memória Recolocamos a mesma Cuidando sempre a posição correta E aqui no caso pessoal Eu vou colocar uma placa de Wi-Fi nova Pois a mesma que estava no equipamento Constatei que estava com defeito Estou recolocando Fazendo a fixação Cuidando sempre para colocar os fios na posição correta Aqui estão elas As memórias recolocadas e limpa E a placa de Wi-Fi nova e instalada Os bips que tínhamos No problema Muitas vezes É em função Da memória Não estar Com o contato correto Ocasionando assim A falha E o não ligamento do equipamento Recolocamos a bateria E vamos testar E finalmente Desvendamos Um dos problemas mais frequentes Que acontece aos notebooks Mal contato Nas memórias do equipamento Neste caso Desse modelo Vou testar o Wi-Fi Pois foi colocado Uma nova placa E aqui está Funcionando perfeitamente Espero que tenham aproveitado o vídeo Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau